E aí galera, tudo tranquilo? Bom demais? Show de bola? Show, é isso aí. Bem, eu recebi vários e-mails pedindo para eu ensinar a música Asa Branca, só que agora na segunda posição, estilo mais blues, mais bacaninha, né? Então essa videoaula eu vou ensinar isso para vocês, tá bom? Vou ensinar vocês como tocar Asa Branca na segunda posição. Mas antes de começar, tá? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de dar o seu joinha aqui na minha fanpage. Se você não é subscrito aqui no canal, não deixa de subscrever. Já estamos aí atingindo quase 10 mil usuários cadastrados, isso é bom demais, estamos só aumentando aí, ficando ainda mais forte, tá bom? E também tem a minha caixa postal, né? É só clicar aqui em mostrar mais, mas também vou colocar aqui na tela aqui para vocês. Se quiser mandar aí qualquer coisa para mim, será um prazer em receber e fazer um unboxing aqui para vocês, tá bom? Então depois da vinheta, vamos aprender a tocar Asa Branca na segunda posição. É isso aí galera! Então vou tocar uma vez para vocês verem o tanto que fica meio parecido com blues, tá? Tocando na segunda posição. Eu tô usando aqui, hoje uma RK20 da Hering, tá? Uma gaita bem interessante. É a primeira gaita, vamos ver se foca aqui, foca em mim! Acho que não vai focar agora. É a primeira gaita aqui de atônica com bocal, igual, igual a gaita cromática, tá? Bem interessante. Beleza? Então é uma RK20 da Hering e em dó maior, tá bom? Então vamos lá, só aqui para vocês ouvirem o som dela. Som bem alto, bem bacana. Então vamos lá! Só isso. E aí você já pode emendar também com a introdução que eu ensinei aqui nas videoaulas. Vou colocar o link para vocês também, que é em sol maior também. Então você pode juntar a introdução junto com a tablatura que vocês vão aprender hoje. Então ficaria... Beleza? Então vamos lá! Vamos por partes. Então a primeira parte vai ser... Vai ser o menos 2, menos 3 com bend e solta o bend do menos 3. Beleza? E aí você vai fazer já o menos 4, menos 4 com bend e solta o bend do menos 4. Beleza? Show de bola! Então... Então vai ser depois menos 3, 4 e 4 de novo, né? Então vamos lá! Então você vai repetir de novo as duas primeiras linhas que vocês aprenderam. Só vai mudar a última linha, tá? Que ao invés de ser menos 3, 4, 4, né? Vai ser 4, vai ser o 4 e aspirar o menos 3 com bend e soltar o bend. Então até aí, desde o começo. Tranquilo? Até aí? A próxima parte vai ser um pouquinho mais difícil, que você vai ter que fazer a nota com bend. Normalmente às vezes a gente usa o bend muito pra só fazer uma passagem, né? Aqui aí você vai fazer a nota mesmo. Então é bem interessante você treinar, tá? Pra poder ficar certinho a nota e não ficar meio desofinado. Beleza? Então depois dessa primeira parte, você vai fazer... Então é... Vai fazer o menos 3 com bend e soltar e ir pro menos 4. Depois... Vai ser... É... Menos 4 Sopra o 4 Menos 3, menos 2 E descansa no 4 Beleza? Então vamos fazer até aí? Agora no menos 3 Pra gente continuar e terminar também. Então o que que eu fiz? Menos 3, menos 3 Depois menos 3, menos 3 com bend E solta o bend do menos 3 Beleza? Depois vai ser... É o contrário, vai ser menos 3, menos 3 com bend E vai pro menos 2 Então a frase anterior Beleza? Então vamos fazer bem devagarzinho Toda a música A música? Que? Conv Waal A música? A música? A música? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.